Até nisso você foi burro, porque se você pega um milhão do banco, dois milhões do banco e fica rico, ó pra você, ó, parabéns, você usou inteligência, lógico, não concordo com isso, não concordo com isso, mas pelo menos você fez alguma coisa pra sua vida. E aquelas pessoas que pegam um milhão no banco, dois milhões no banco, paga dívida, paga dívida, paga dívida, perde carro, perde casa, não tem nada e tá pobre. E tá devendo dois milhões pro banco. Olha pra você ver o problema. O problema é o sistema ou é você? Porque tem gente que pegou dinheiro do banco, tá rico. Mas eu conheço milhares de pessoas que estão aqui no Brasil e fora do Brasil, devendo aqui no Brasil, pobre aqui, vivendo vida de rico lá fora. E aqui também. Então a gente tem que ser o quê? Fazer uma auto-reflexão, buscar conhecimento, tentar enxugar onde está o vazamento pra poder começar a reestruturar novamente a saúde financeira. Depois que você reestruturou, que você começou a buscar o conhecimento, sabedoria, inteligência, você fala, cheguei ao ápice, cheguei ao cume do sucesso. Pessoal, você não precisa ter dez cartões de crédito pra poder falar que tem. Você pode ter uma bandeira master, uma visa, um amex e um diners. Você pode ter dois bandeiras master, duas visa, dois amex. Você pode ter cinco master, três visa, dois amex. Não tem problema. Desde que você tenha educação, conhecimento financeiro. Se você percebeu que durante a sua jornada tem alguma coisa errada acontecendo, você precisa enxergar de onde está o vazamento. Se você está pagando anuidade demais, tem coisa errada. Se você paga cartão do Santander anuidade, paga anuidade do Bradesco, paga anuidade do Itaú, paga anuidade da Caixa, paga anuidade do Banco do Brasil, de cooperativas. Cara, tem coisa errada. Será que você precisa pagar 15 mil de anuidade? 20 mil de anuidade? Será que vale a pena você pagar 800 reais por mês de anuidade? 800 reais por mês é uma despesa pra sua família. Tem gente que não para pra pensar. 800 reais faz uma despesa no mês pra sua família, pra duas pessoas. Quanto que vocês acham que eu gasto por mês de comida? 800 a mil. Imagina eu pagando anuidade de 1.500 reais por mês pro banco. Anuidade de 1.500. É loucura. Vazar esse dinheiro fora pro banco. Então, gente, faz uma auto-reflexão. Nós estamos entrando em 2024 agora. Dá uma limpada. Dá uma oxigenada na sua vida financeira. Faz um limpa gostoso. Segura só o que é bom. Não pega amor em cartão de crédito. Eu já falei pra vocês, eu cancelo vários. Eu cancelei vários. Vou cancelar um monte. Vocês vão ver vídeos meus, um atrás do outro, que eu tô cancelando. Cara, Carrefour, Atacadão, aquele amarelo, PagBank, Mas é um cartão amarelo, novo card, sei lá. Cara, essas coisinhas assim, não tem serventia pra gente? Cancela. Já conseguimos, buscamos, começou, foi bom. Foi cartão de entrada, né? Ele nos deu a possibilidade de começar a nossa vida financeira. Pronto. Foi ele que tudo começou, mas não vale mais. Né? O AMI, Ok, foi bom até o momento, hoje não vale mais. Eu consegui o Black do Inter. Pronto, chegou um ponto legal. O outro que você tinha, cancela. Sabe? Você vai trabalhando com upgrades e vai dando esses upgrades. É bom demais. A minha conta era varejo, ficou Uniclass, virou personal. Fechou o top, parabéns. A minha conta era varejo no BRB, virou milênio, top, show demais, top. Então, assim, você vai dando os upgrades e vai cancelando aquelas coisas que já eram do passado. E vai melhorando a sua vida financeira. Tá? Então, a live de hoje foi mais um alerta pra gente entender o momento de parar. E o momento de parar é o momento que você vê que tá sangrando a sua vida financeira. Não tá conseguindo pagar boletos? Para, reflita e veja onde tá o erro. Às vezes, se você cortar uma internet, cortar uma TV a cabo, cara, eu não tenho... Ó, pra vocês entenderem. O ano passado, eu falei pra mim mesmo, eu vou entrar agora, esse ano, 2023, quando eu saísse de Sorocaba, eu não ia mais ter TV a cabo. Eu não tenho TV a cabo na minha casa. Eu não assisto televisão. Nada. A única coisa que eu assisto é o YouTube, que eu gosto de assistir, alguns canais do YouTube internacional, e mais nada. Se você me falar assim, Leandro, o que passou no jornal da Globo, não sei, porque eu não assisto. Leandro, o que você viu que tá acontecendo? Não sei, porque eu não assisto. então eu cortei a internet, a TV a cabo. A TV a cabo é quanto? 200 pau por mês. Eu eliminei esse problema. Eu não tenho esse custo. Então a gente precisa entender onde que nós queremos chegar. Às vezes, dói um pouquinho cortar aquele mal que é a raiz, mas salva nossa vida financeira. Te garanto pra você. se você tirar esses problemas que você tem hoje de gastos fixos, se você puder eliminar eles, você vai ver que 200 reais por mês no final do ano, 2, 4, 6, 8, 10, 1.000, 2.200, 2.400. Eu parei de pagar pra net. Não tenho falta alguma. Eu vou pra Ribeirão Preto, na casa da minha mãe, lá tem TV a cabo. Eu não assisto. Eu não sinto falta alguma de TV a cabo. Reduzi a minha internet de celular. Não tenho problema algum com isso. Não sinto falta nenhuma. Então a gente precisa fazer algumas análises que só cabem a nós. Não é eu, Leandro, não é o outro influenciador, não é o outro que vai fazer você mudar. É você que precisa escutar, entender, refletir e agir. Não adianta nada estar aqui comigo escutando eu falar e não agir. Abre sua carteira, vê, dá uma olhadinha. Poxa, Banco Inter, BRB, Cicred, América Express, vale a pena? Vale a pena esses cartões? Vale a pena segurar o cartão de crédito que não presta comigo? Sendo que eu uso hoje o melhor cartão? Faça as autoreflexões. Vale a pena uma autoreflexão pra você entender que às vezes você precisa de um empurrãozinho, uma ajuda, uma palavra de um amigo e eu estou aqui fazendo isso por você. Eu estou abrindo meu coração pra vocês entenderem que às vezes a gente tem que dar umas palavras fortes pra entender. Lá atrás cometemos erros. Ok, já aconteceu. Vamos reagir agora. Eu casei, tenho três filhos, pago aluguel, trabalho de cinco da manhã às oito. Ok, já aconteceu. Agora vamos agir. Vamos agir. Vamos tentar ver o que tem de excesso e fazer com que você tem consiga sobrar um dinheirinho pra você parar de pagar tanto boleto. Vamos tentar ver se você consegue manter lá o seu aluguel, sua água, luz, telefone e tal. A sua esposa vai te ajudar e os seus filhos também vão entender e você vai começar a juntar um dinheirinho pra poder começar a construir não só boletos. Começar a construir seu patrimônio, seu império. Pra chegar a uma certa idade você fala assim, o Leandro tinha razão. Hoje eu tenho 60 anos e eu tô bem. 55 eu tô ótimo. Cheguei nos 70, tenho isso, 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 isso. Não pensa você que vai chegar nos 70 e querer começar do zero que é muito difícil. que é muito difícil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto